Só dá pra ver metade É porque, tipo assim A camisa, ela fica Numa altura plausível Pra quem tá em peta, tá ligado? Pra quem tá sentado com a câmera aqui Fica uma merda, tá ligado? Autografada pelo motorista E ali uma do sítio Autografada pelo Jesus Mas essa eu vi o Jesus assinando na minha frente Amém Essa eu vi na minha frente Ué? Nemar em The Sub Sub de um ano Um recado rapidinho antes de começar o vídeo Você que quer aparecer aqui na XRacing É só você abrir a descrição aqui embaixo E achar ali onde tá escrito Envie seu vídeo, tá? Eu aguardo seu vídeo aqui Um abraço Um abraço Esse um abraço dele é... Clássico O vídeo a seguir Você já sabe, né? É isso aí O vídeo a seguir, né? Abre a lezinha aqui, tá? Encontro isso na motoscola Vai dar merda, hein? Ai meu Deus Nossa, eu enrosquei no acelerador Que isso, cara? Enrosquei no acelerador Nossa, eu enrosquei no acelerador Que isso, cara? Reprovado, né? Caramba Enrosquei Então eu tava pisando no freio Daí Quando eu reparei Tava meio acelerado Tentei soltar ele ainda Mas aí já tava em cima Salve, salve Pô, caralho Pior que tipo assim Parece uma parada básica, né? Mas pro cara que tá... É... Pro cara que tá... Aprendendo pela primeira vez Porra, é uma merda, né? Por que tem uma estrelinha no meu troféu? Porque você é um sub... Grupo 2, cara Grupo 2 tem uma estrelinha de prata no bagulho E grupo 3 tem uma estrelinha de ouro Tipo eu aqui, ó Eu Tá vendo ali, ó? Viu ali meu nome? Ó Tá vendo? Tem uma estrela dourada do lado da Copa Não muda porra nenhuma Quer dizer, muda Claro, ó Se você gosta muito do meu trabalho Considere Dar o sub grupo 3 Ou grupo 2 Que é muito bacana Você não vai ganhar nada com isso Quem vai ganhar sou eu Um abraço Um abraço! Vai, galerinha do canal Do Negão Da NH190 Bora fazer um off-road agora? Bora? Vai pra fazer merda, né? Vai, né? Net-to-back aqui é off-road Net-to-back aqui é off-road É isso, pai? Com medo de cair é grande Ih, secou É isso, pai Ferro a desenho Tem que ser contra mal Porque nós vem iniciando ainda Deixa eu dar contra mal Vai se calmar mais um pouco Ferro a desenho Ferro a desenho Ferro a desenho Ah, coé, cara Eu achei que ele não ia cair, cara Pelo amor de... Que isso? Virou de um lado do outro Caralho Brincou de misto quente, olha lá Toma Virou pro outro lado Ó, ferro a gente Ó, ferro a gente Fazendo panqueca de moto Pô, ninguém para pra ajudar, né? Me fudiu Tô me no... Eita Acabei caindo aqui, hein? Foguinho um pouquinho Deu ruim Deu ruim, deu ruim Acabei caindo aqui Ninguém pensa Vou ligar aqui, rapaziada Caralho, meu irmão Caralho, meu irmão Olha só, isso aí é uma pica Off-road Ai Esse efeito é pica Ele caiu Pô, foi mal, irmão Que isso, cara Mas caralho Vamos pegar a moto aqui, né? Aquele treinozinho de grau Não faz isso não, pai Porra Até então, galera Como vocês viram aí Acabei revirando com a moto Não me machuquei muito E a moto, galera A moto ficou assim, família Ó Ralou aqui meu espelho Quebrou aqui o... Meu Deus do céu O carro aqui já estava quebrado também, família Era pra trocar também Já aproveitar e trocar agora Ralou esse... O pisca, família Entortou aqui a bengala Vocês podem ver que ela está um pouco torta assim Acho que ela tem que trocar as duas bengalas também Pegou a placa aqui, galera Um pouquinho Essa aqui também já estava pra trocar também Deu uma ralada legal aqui Não vai achar mais maneiro comprar uma moto nova, não, pai Vai trocar tudo, pô Quebrou o espelho também Guidon, família, também quebrou aqui, ó Paralama aqui, deu uma entortada Primeira puxada de grano do treino Já deu ruim, família Agora vou pra casa, né? Quebrou tudo, pô Aqui na minha mão Aqui na minha cintura Que deu um pouco de arranhão também Mas faz parte, família A papel de agrau faz parte de cair Então não ligo muito, não Eita, porra Nossa, 400... Ai, caralho E arrumar essa parada que aconteceu na moto aí Pra continuar trabalhando Porra, isso Isso, pai Mas o cara estava na contramão Caralho, meu irmão Caralho, que parada, hein Off-Road Vai dar merda Cadê o merda, pô? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Puta que pariu Meu Deus do céu Pô, não se mexa, louco Não se mexa Não se mexa Deite Deite, homem Moiu, rapazinha Caralho, filho Carabalho, por mim Passou o resto na curva, galera Na curva ainda, meu Vamos botar o que eu não sou Ah, ele aí Tá bem, cara Caralho, moleque Tem que relaxar nas curvas, mano É, tem alguém me ouve no rolê A sorte que não quebrou nada Falei pra ele Que parada, hein, cara Tem doido pra tudo Moleque, esse comentário é perfeito Tem doido pra tudo Exatamente Tem sempre um cara mais piroca da cabeça do que você Ó, ó, ó É pedir pra dar merda É pedir pra dar merda É pedir pra dar merda Apoiou ainda Natal da cerca De arame farfado Ai Não De boa Puta que pariu Isso é porra Ó, ó, parceria Aquele buraco ali Não sei como Foi de boa Peraí, vai te marcar não Não, foi de boa Calma Tá vazando Tá vazando do radiador Lícton Tá vazando do radiador Tá de boa Tá de boa Peraí, calma Tá embaixo Vai Tô de boa Tô de boa Tá bem, nada, não? Não 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 Só chutei Só chutei alguma coisa Caralho, que dedeira, cara Não rasgou não, cara? Não, só a mão aqui não furou, não Furou não, não? Tipo assim Olha só a luva como é que tá Ainda bem Olha Rasou aqui Olha aí Ainda bem que a luva é boa Eu tenho que tomar um antitetânica Rapaz, quando eu vi o buraco é nesse ponto Vão me jogar Ó, ferrou, Gê Ih, caralho O cara caiu, nem vi, mano Ai Quer ajuda aí? Boa aí, tranquilo Tá tranquilo? Tá tranquilo? Off road Caralho Caralho, meu Olha lá Que doólogo aí Chegou Acho que todo mundo sabe tudo Pô, você tá gravando ele ainda Porque ele vai cair de novo Não sei Tá gravando o cara de novo Ah, ainda bem que o cara não se machucou Meu Deus do céu Eita porra Aí que foi foda ali, ó Meu amigo do céu Olha só Porra, ninguém se feriu apenas Dando os materiais Ainda bem Que par... Caralho Que parada, hein Pô, ele podia ter entrado logo, né É porque também ele foi ver Se tinha algum carro vindo Mas ele veio ver no meio da pista, né Só deu o tempo do... Ih, que bola Venenosa Ih Tá certo, tá certo Olha só o que tu faz, pô Olha só o que tu faz Olha aqui, ó Olha lá no ponto da ponta Quarenta porra É o que eu falo, né O X-Racing é sempre um vídeo De carro ou moto Onde dois caras errados Discutem, tá ligado Ou fazem merda no trânsito Agora Pô, a primeira... Pô, eu acho que eu perguntaria também Se acontece uma porra dessa comigo Pô, irmão Como é que tu tá? Pô, tá tudo bem? Tá ligado? Ele alega que eu cortei a frente dele Enquanto nas imagens É possível ver nitidamente Que ele estava acima da velocidade Tipo assim São paradas diferentes, né Ele negou estar acima da velocidade Mesmo as imagens sendo claras Ao meu ver E ninguém derrapa a quarenta O que concordamos É que o caminhão Atrapou nossa visão Tivemos uma pequena discussão no vídeo Pois eu não pergunto como ele está Porque eu concordo Pedi desculpa por isso depois Com a câmera desligada Foi o meu pior acidente E ele já informou que é algo recorrente Inclusive é o segundo dele Em um período de trinta dias Quarenta quilômetros por hora Quarenta quilômetros à distância Pô, irmão Deixa eu te falar, cara Tu deve ser um cara legal pra caralho De conversar Tu deve ser um caralho Tu deve ser muito Pô, deve ser o gente boa da galera Pô, tu deve ser o cara O animador da galera, né Tu é o cara da galera O sonho do chat É sair contigo pra, pô Tomar uma cerveja no bar Tá ligado? Porque tu é um cara Porra Uh, mata mil Nossa, insuportável da bola Essa cara aí Ó o cutuque Caralho Nossa, mas aí cutucou legal, hein Nossa Caralho Puta que parada Tá vendo? O cara, pô A merda pode ser feita De qualquer forma Mas a pergunta tem que ser feita Tá tudo bem, irmão? Tá ligado? Depois o clima pode exaltar Tá ligado? Depois o clima pode exaltar Mas porra Pô, irmão Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, né Mas você Aí, tá ligado? Aí É, o que eu sinto É que o piloto aqui Ele queria Ele queria passar no amarelo Tá ligado? Eu acho que ele não tava dando Nenhum indício Que ele iria parar Nesse sinal amarelo E aí Caralho O que foi? O cara frear isso aqui? Discorde? Já vou pinguisar Vai acabar aqui agora Caralho Que porrada, hein Ó Tá tudo bem? Olha lá E aí Quem tava errado? Os dois? De novo? A moto Os dois de novo É, mais uma vez aí Tem um Proerd aqui Pozinho Proerd Eita Cai na risada, hein Caralho O que o Mookalol Tá fazendo aqui Segurando o cara aqui, mano Caralho Olha lá, mano O Mookalol segurou o velho, mano Olha lá Caralho Agora que eu entendi Esse bagulho da Nenhum aí É só fachada, né O que tá ganhando dinheiro Consertando moto, né Caralho Que parada Esse foi Pique Vídeo Cacetada mesmo, tá ligado? Do acidente de velho Deixa eu falar com o Pio aqui Pera aí Cadê?